olá gente hoje nessa oportunidade estou aqui na barragem de pau certo para mostrar para você que o sangradou da barragem barragem doutor pedro de hoje hoje são 21 de fevereiro de 2024 e a barragem de pau certo conta com muita água ainda água à vontade graças a deus vamos esperar as próximas chuvas o inverno já chegou demorou mas veio né vai ficar na expectativa e hoje você está acompanhando aqui nesse meu canal aqui no youtube deixe seu like seu comentário importante gerenca jamento deixe sua opinião para que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas